E aí galera, beleza? Aqui é o Snake. Já começou o bagulho. Eu ia ter começado a dar uma hora que estava escolhendo o nosso personagem, mas vamos assim mesmo. Mais umas partidas aqui de Coffin 2002. Sou o primeiro player aqui de Andy, Maturimary. E isso, garoto. Nossa. Boa. Maravilha. Pra quem estiver chegando, chega lá paulado no like. Choreou quem no sino. E vamos simbora, queridões. Vamos simbora, Andy. Nossa. Acertei o Leipadan. Deu uma brecha. Aí, garoto. Boa. Maravilha. Acertei o combo. Puta que pariu. Não, velho. Cara, difícil acertar esse combo, mano. É combo simples, mas é porque eu sou ruim mesmo. É combo simples, só que tem que ser muito rápido nesse combo aqui. Opa. Agora não deu certo. CD. Boa. Que drogas. Que drogas. Arrrr. Sou da mamãe chinês. Nossa. Caramba, errei o CD. Boa. De novo, cara. Nossa. Pensei que ele ia dar Rory agora. Não, minha filha. Que isso. Meu Deus. Mate, senhor. E logo. Pronto. Vambora. Rápido demais, velho. Caralho, cortou. Cortou o Rory, meu bicho. Tá aqui o pariu. Nossa. Boa. Pressão do caramba. Nossa. Caramba. O cara rolou três vezes ali, bicho. Duas vezes. Game Shark de... Game Shark de life. O cara tá na metade do life ainda. Só coca, hein? Só corrida. Vai ter que ser três por um, hein? Hum. Nossa. Tomou. Trombada monstra. Corica. Corica. Nossa. Tchau. Puff. Hum. Meu Deus. Toma. Boa, garoto. Tô bem na hora. O End. O End. O End do Nordeste. O End. Meu Deus do céu. Eita, caralho. Nossa. Que agarrão mentiroso, mano. Quer fazer combo também. Opa. Se pega, hein? Se pega, garoto. Esse aqui nunca pega no... Aliás, né? Não, ali era pra pegar. Ele defendeu. Tomei. Vamo lá. Vamo lá. Hum. Nossa. Cai certinho na armadilha. Caramba. Não, véi. Nossa. Caramba. CDzinho. Boa. Boa, 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 boa. End do Ceará. Fortaleza. Ah, faltou um Sooken ali, véi. Ah lá, de novo. Puta que pariu. Tem que ser rápido pra caramba isso aqui. Não. Nossa. Boa. Boa, 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 boa. Oxi. Agora é o Joy. Nossa. Caralho. Puxa igual o Ima aí, o bagulho. Que isso, mano. Nossa Senhora. Doideira. Bora tá na mão da... Ah, não. Tem amatura ainda. Pensei que era meu último. Cafundi as partidas. Pei. Só leque no nariz. Tuf. Na hora de ir, né? Na hora de ir. Vamos embora. Mais uma que esse rapaz. Xine. Eita, caralho. Nossa Senhora. Eita, caralho. Eita, caralho. Nossa, era pra ter pegado esse combo. Meu Deus. Que doideira. Sou da mamãe chinês. Eu não era japonês, cara. Chinês. Um. Eita. Pei. CD bem dado. Aquele CD bem dado. Vamos levar na... Vamos levar na... Nossa, cortou o especial. Opa. Nossa. Tinha dado o counter ali, bicho. Opa. Garotão. Oh. Cate o quê? Trava não, Fat Kate. Pelo amor de Deus. Mais um CD. E... Pra quem... Jogou assim. Ou nunca jogou CD. É quando a gente dá aquela... Aquela estourada. Né? Faz... Faz um barulho diferente. Todo mundo tem esse... Esse golpe, né? Como se fosse uma pesada... Uma pesada que desnortia o... O... O adversário, né? Nossa, mano. Pei. Tuf. Nossa. Mais um. Tuf. Tuf. Ah, não, velho. Escapei do tornado, mas tomei uma ajoelhada no meio do... Queixo. Mature. Tá quase morto já. Caramba. Cortou o CD, mano. Ali o bagulho, isso é louco. Vamos lá. Negócio louco dos louco, maluco doido. Caramba. Sou o Okan. Leipada na orelha. Leipada nas orelha. Nossa, pegou. Ah, velho. Quando eu acerto... Quando eu acerto certinho, não arranca tanto, né? Às vezes eu nem consigo acertar o Leipada no alto ali. Tá muito atrasado. Nossa, pegou, velho. Ô, louco. Caramba, o cara deu um CD ali na cara dura. É louco, velho. Tá na cagada aquele CD ali, não? O cara não fez proposital, não. Pra cortar o... Pra cortar aquela... Aquela cotovelada invertida do... Do Andy ali no CD, mano. Você é louco. Cotovelada na diagonal, né? Nossa, um toquinho. Cancelou o especial. Meu caramba da caramba. Cura. Ah, errei o último. Hum. Hum. Ô, tiro. Puff. Puff. Faca ousada pra orelha. Cuida! Cuida!